Paulista, estamos aguardando o laudo para ter algumas informações, mas a princípio pode ter sido um curto-circuito, inclusive do cabo de energia que vem do poste. Duas residências foram praticamente consumidas pelas chamas, aí o momento que realmente olha o fogo, gente, olha as chamas, né? E o corpo de bombeiros acabou chegando, né? E depois as chamas foram controladas com o apoio de viaturas de salto, enfim, os caminhões dos bombeiros e acabaram controlando, tomando todos os cuidados para que fosse, primeiramente, deixando que o fogo ficasse confinado nesses dois lugares e não se alastrasse para as casas vizinhas. Olha a altura das chamas e, claro, a intoxicação de fumaça, os bombeiros utilizando aí a respiração, vamos dizer, com o ar comprimido para evitar. Bom, aí vem o detalhe, pode continuar com as chamas, o respeito e sempre parabenizando esses homens que são verdadeiros os anjos, né? Eu costumo dizer, e quem que é quando criança, não pensou em ser aí um bombeiro. Nós estamos vivendo um gravíssimo problema na nossa cidade. Se esse incêndio fosse num prédio de andares, dez andares, nós teríamos sérios problemas. Não por culpa dos homens do Corpo de Bombeiros, dos homens que estão ali no combate, que saem lá. Nós temos um problema, o Corpo de Bombeiros, o quartel de Indaiatuba, é para atender no máximo 100 mil pessoas. Nós já estamos com quase 300 mil. Se não tivesse guardas auxiliando o trabalho dos bombeiros, eles não dariam conta. Uma outra coisa que é inacreditável, o COBOM, Centro de Operações da Polícia Militar, ser baseado na cidade de Campinas. Porque você liga o 93, vai ser atendido em Campinas, a pessoa vai pegar uns dados, e é preciso, porque para evitar e poder mandar de forma correta. Só que, aí, recebe a informação, vai e despacha. Despacha para o caminhão, para o pessoal que está aqui. Olha o tempo. E aí, até caminhar. Há informações que a demora chegou em 40 minutos. para esse atendimento. E volto a dizer, a culpa é do Tenente Mateu, a culpa não são dos bombeiros. A população até acabou vaiando. Eles não têm culpa. O problema é a falta de estrutura da Polícia Militar com relação ao Corpo de Bombeiros. Sabe o que acontece? Eles não podem falar, mas eu posso. Nós, quando nós começamos a fazer matérias de polícia com relação a bombeiros, nós tínhamos o Tenente Vitor. Tenente Vitor, que aposentou, hoje é Coronel Vitor. O Tenente Vitor sabia tudo em questão de bombeiros. E teve incêndios piores que esse, e ele conseguiu controlar com apoio de salto, da mesma forma que foi isso aí, mas o atendimento era rápido. Só que, para ser promovido, o Tenente Vitor teve que deixar o Corpo de Bombeiros e ir para o patrulhamento normal, patrulhamento de rua, que não é o dele. Então, se tirou um bombeiro, que é policial militar, para trabalhar nas ruas, não vai render a mesma coisa. E, provavelmente, promoções da Polícia Militar, do pessoal de patrulhamento, vêm para o Corpo de Bombeiros. Não bate isso. Além de tudo, não tem concurso. E aí, eu volto a dizer, há quantos anos que nós temos os homens da Guarda Civil trabalhando no Corpo de Bombeiros? Há quantos anos que a Prefeitura, e corretamente, auxilia o Corpo de Bombeiros, porque, senão, caminhão fica parado, viaturas ficam paradas. Chegou-se ao ponto de, se você precisar de uma ajuda emergencial indo para o Corpo de Bombeiros, não vai encontrar nenhum bombeiro. Por quê? Porque tem que sair todo mundo para atender a ocorrência. Nem telegrafista fica. Telegrafista é que atende o telefone aqui. E por que vai ficar aqui se o 93 cair em Campinas? Então, vocês estão vendo que situações vão acontecendo. Se não tiver o Corpo de Bombeiros, a pólice de seguro é muito alta. Mas nós estamos defasados.